Faça tudo comigo, tudo que você puder fazer, mas não mexe com os meus. E esse moço ainda não para de tocar, comadre. O que a gente vai fazer? Gravar o vídeo pra você mesmo, eu e você sabendo que esse não é um vídeo legal pro domingo não. Mas, comadre, se eu não gravasse esse vídeo hoje, eu iria ficar aquela coisa remoendo, remoendo, remoendo. E eu prometi pra mim mesma que eu não vou ficar com nada remoendo, não. Não vou ficar nada mais, porque eu já remoei muita coisa da minha vida e isso só me fez mal, tá? E outra coisa também que eu aprendi só aos 50 anos, que tudo aquilo que me faz mal, eu tiro de perto, sabe? Eu aguento até quando dá. E quando eu consigo me livrar, eu me livro assim e não quero mais. Por que aguentar, Jônia? Porque, comadre, eu sou uma pessoa que ainda acredita que o ser humano pode mudar um pouquinho mais, tá? E mesmo só gravando um vídeo pesado assim, não, não gosto de nada pesado. Um vídeo assim, não apropriado pro domingo, eu já comecei a decorar a nossa casa. Mas, Jônia, você vai passar o Natal sozinha? Mesmo sozinha. Eu quero minha casa bonita, enfeitada, linda. Quero ela bem perfeita pro nosso Natal, comadre. E você sabia que essa decoração aqui, eu tenho assim, olha, antiguíssima aqui em casa. É, eu só comprei algumas pecinhas pra poder decorar mais e essas pecinhas custou uma grana boa. E, ó, é sobre grana, dinheiro, que nós vamos falar um pouco mais. E, ó, é sobre grana, dinheiro, que nós vamos falar um pouco mais. E, ó, é sobre grana, dinheiro, que nós vamos falar um pouco mais. Porque essa coisa de dinheiro é tão complicada, é, quando ela entra no nosso bolso, é, publicamente, que você não tem noção do estrago que pode fazer na vida da pessoa. Tanto dos políticos, quanto das pessoas que têm uma vida pública. É, quando as pessoas, muitas pessoas, é, vou colocar muitas, ou quando algumas pessoas sabem que, ó, fulano de tal, tá entrando algum dinheirinho no bolso, parece que dá uma repulsa, dá um ódio, ela tem que atacar aquela pessoa, tem que ficar chateada. Principalmente quando aquela pessoa aparece com uma caneca luxuosa dessa daqui, ó. Ah, elas vão criticar. Ah, bom. Fiz até o barulho pra você aproveitar e criticar e curtir esse vídeo. Então, vamos lá. Parar de dar a lá e falar aqui que eu quero que seja de começar com você, comadre. É, você que já acompanha o canal, acho que uns 4, 5 meses, é, eu, comadre, eu juntei um dinheirinho, bem juntadinho, pra fazer uma grande cirurgia que era retirada do PMMA. Essa cirurgia custou um bom dinheiro, eu também, eu tive que, que, ter um dinheiro pra me manter no Rio de Janeiro, que o pós-operatório foi pior do que eu esperava, tá? Eu tive vários problemas no pós-operatório. Se naquele momento que eu estivesse tendo alguns, esses problemas, eu abrisse um vídeo e falasse assim, olha, eu estou precisando, ou estou passando alguma dificuldade, mostrasse o tamanho do estrago que está, estava, estava pior, tá? Nas minhas costas, eu sei que eu tinha tirado, no mínimo, ó, por baixo uns 100 mil reais, comadre, porque amigos iriam se juntar, alguns parceiros, empresas iriam se juntar, iriam mandar dinheiro. Mas, eu, Joana, prefiro ganhar meu dinheiro no suor, tá? Como sempre eu fiz na minha vida, foi trabalhar. Trabalhar, dar duro, lutar, lutar pra que eu conseguisse, tá? E, comadre, uma coisa que é bem importante, mesmo também eu ter tido algumas decisões erradas nesse período no Rio de Janeiro, que me custou no meu bolso, tá? Eu mantive firme, forte, o meu desafio que eu tenho comigo mesma, e que, consequentemente, com você, que é postar vídeo todos os dias aqui. Então, todos os dias eu posto vídeos aqui no canal. Eu acredito que no Rio de Janeiro eu deixei dois dias sem postar, foram dias que eu estava, assim, na pior. E eu não consegui postar, eu falei, não vai dar pra postar. E eu posto vídeo aqui no canal só pra dar alegria pra você, é só pra deixar você felizinha e pra você conhecer um pouco mais. É, porque as que não são comadre, elas vêm com estilingue, com tudo, pra tatatatatatatata da Joaninha. Mas, as que gostam, me enaltecem, me deixam feliz e me incentivam a gravar outro vídeo e mais vídeos e mais vídeos pra você. Porque é assim que funciona no YouTube, tá? Você manda amor daqui, daí eu me incentivo daqui e vou levar pra você sempre o melhor possível, sabe? O melhor do que eu tenho em minhas mãos. Não só de equipamentos que custam muito dinheiro. Sim, eu levo. Eu não tenho nenhum problema em gravar um vídeo, por exemplo, pra você no celular, porque os meus celulares têm uma câmera incrível, vai levar uma qualidade maravilhosa. Mas, eu sou tinhosa, casado com um homem que entende muito de internet, computadores, de tecnologia. Ele me incentiva sempre a levar cada vez melhor a qualidade, as cores, enfim. Então, eu estudo muito pra isso. E aí, comadre, além desse prazer que eu tenho e que você tem em me assistir, eu de oferecer meu trabalho e você de me assistir, eu ganho dinheiro aqui do Google AdSense. É, eu já contei pra você que eu estou satisfeita com esse dinheiro, sim. E olha, eu acredito que todos que gravam vídeos pra internet tem esse amor em gravar, porque não é fácil gravar vídeo, mas tá de olho do dinheirinho que entra todo mês, que ajuda a gente, sim. E esse dinheirinho me ajudou um pouquinho nessa minha estadia lá no Rio de Janeiro, principalmente, que eu tenho um custo de vida alto aqui no Brasil, tá? Se eu não tenho, se eu não pago minhas contas, ninguém vai pagar por mim. Por quê, comadre? Eu não chego aqui pedindo dinheiro pra ninguém. Eu não peço. Então, eu espero que eu nunca peça. Mas, se um dia eu realmente precisar, eu peço, tá? E também, eu acho que não tem nada contra de quem faz isso por necessidade. Eu tô conto aqui, nesse canal da Joaninha, a minha vida, a minha história, que é isso que eu faço aqui. Eu não falo da vida de outros canais, tá? Quando é preciso eu falar alguma coisa pra me defender, eu até gravo um vídeo. Mas, se não, não. É aqui, eu mostro. É eu e você aqui, certo? Aí chegou a questão do vídeo, comadre. Quando a gente não consegue atingir a nossa meta financeira aqui no YouTube, no Google AdSense, que é a que paga a gente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter parceiros. Parceiros pra todos. Só que eu, Joana, me preocupo muito com a qualidade. Eu vou dar um exemplo pra você. Quando eu fiz uma parceria com a doutora Odales, o meu interesse, naquele momento, era salvar a minha vida. E eu sabia que ela podia salvar. Eu não parava em pé, comadre. Pra levantar e gravar vídeo pra você, só eu sei o tanto que era difícil gravar um vídeo pra você. Mas eu fazia aquilo com amor, com compromisso, com felicidade. A doutora, assim que ela me viu, ela me levantou pra vida. Claro que foi uma parceria. E é claro que eu gastei muito dinheiro com os remédios, com os exames, enfim. Mas eu gastei com vontade, que era a última solução que eu tinha pra viver. E daí, ó, mesmo eu estando com um corte aqui atrás, que ainda não foi fechado, eu consultei maravilhosa bem, porque esse tratamento da doutora foi maravilhoso. E me interessou trazer a doutora muito pro canal. Por quê? Pra que você aí economize, enxuga um dinheirinho, tenta fazer uma consulta com qualquer outro molecular. E quiçá com essa doutora, que ela vai te ajudar muito. Ela pode descobrir coisas, como descobriu coisas do meu marido, que poderia se agravar no ano que vem, por exemplo. Então ela nos avisou, ela me deu um sinal de alerta, vamos cuidar aqui, vamos cuidar ali, vamos cuidar lá, com lá, tudo lá. E está resolvendo o problema do meu marido, certo? Ele não estava sentindo nada, estava tudo bem, estava tudo direitinho, mas só que tinha coisas acontecendo ali por debaixo. Outras parcerias, por exemplo, do meu rosto. Pra eu ter esse rosto bonito, que está aqui aparecendo pra você, eu fiz uma parceria também com uma doutora lá no Rio de Janeiro. Se eu tivesse que gastar todo o dinheiro pra deixar meu rosto bonito, agradável, você seria muito dinheiro. E também, comadre, com muitos dos meus parceiros que eu tenho, por exemplo, de me mandar roupa, ou cremes, ou algumas coisas assim, além deles me mandarem esses produtos pra eu experimentar, pra eu gostar, eu ganho sim um dinheiro. E esse dinheiro me ajuda muito. Então os meus parceiros, eles, além da qualidade, porque qualquer parceiro aqui não vai ser bem-vindo não. Tem que ser um parceiro que consegue ter a, como fala, a cara da Joaninha, porque senão não vai ter, não tem graça pra mim indicar pra você. Porque eu gosto de qualidade, sim. Você pode ver os vídeos desde o início do canal, quando que eu mostro bolsa, que tem algumas pessoas nervosíssimas, porque que ela mostra a bolsa? Porque é o que eu gosto. É o que o meu bolso cabe a comprar. E olha que eu não compro todas, todas novas não. As minhas que eu tenho são clássicas, vão pra vida toda. É assim que eu levo a minha vida. Ainda se eu não entender o porquê que eu tô gravando esse vídeo, não. Você vai entender. Você pode ficar tranquilinha que você vai entender. Por exemplo, de produto de cabelo, é difícil uma semana que eu não recebo algum shampoo, algum creme, algum tratamento incrível pro cabelo. Mas todos esses eu estudo minuciosamente. E quando eu fecho a parceria, além de eu mostrar o produto pra você, eu tô ganhando dinheiro aqui. Quer um vídeo mais sincero do que esse? Pois é, né? Então, comado, é assim que eu consigo me sobreviver. Daí que entra a questão do vídeo que eu fiquei trazendo você até agora. Que existe umas comadres, eu não sei que são comadres, porque as comadres, quando elas me dão, assim, um tapinha, ou um murro bem forte, no outro dia elas falam, Joana, eu repensei no comentário passado, e eu acho interessante, eu vi que eu estava errada. Me desculpa, por favor, é assim que as comadres fazem. Mas quando não é comadre, quando vem até de outros canais que falam da gente, alguma coisa assim, elas vêm pra cá sem entender muito bem. E, nossa, esse vídeo, esse canal só mostra parceria, que coisa é essa? Aí eu falo pra você, quem me dera, se todo dia eu tivesse um parceiro patrocinando. Ah! Eu tenho uma parceria que se chama Samsung, que ela me paga anualmente, aí a gente divide por mês uma quantidade, pra eu poder usar os equipamentos deles. E nem sempre eu falo dos equipamentos deles aqui no canal, mas eles, eu poderia falar, tá? Mas nos links dos vídeos, geralmente no Instagram, geralmente eu faço questão de mostrar qual celular que eu estou usando, por exemplo. Entendeu? Então, comadre, são essas parcerias que me sustentam. O prazer de gravar vídeo pra você é uma coisa que eu tenho, que eu gosto de estar em frente à câmera. A qualidade que eu levo pra sua casa todos os dias, no meu linguajar, na minha postura, no meu modo de ser, é para você ter o prazer de me assistir com a sua família, com seus amigos, seja lá com quem você estiver. Então é por isso que eu me controlo muito. O cuidado que eu tenho com a minha pele, com o meu cabelo, com todas essas coisas, é pra incentivar você a fazer o mesmo. E aí, comadre, que vem um problema até bem sério que está acontecendo comigo, que é o seguinte, além de você vir até aqui reclamar porque eu consegui um parceiro, consegui um parceiro do cabelo, vamos falar do Francisco, Francisco que é meu parceiro do cabelo, e ele está cuidando do meu cabelo, além de eu conseguir um cara maravilhoso, que é o melhor do Espírito Santo pra cuidar do meu cabelo, aí o que acontece? Você, além de me criticar, vai até, estou dando um exemplo, vai até um dos meus parceiros, e vai reclamar com ele pra não fechar a parceria comigo, ou pra por que eu estou mostrando parceria aqui no canal. Você está entendendo do perigo e da maldade que o ser humano pode fazer com o outro? Porque você aí não me mandou um dinheiro, não depositou nem um pixinho na minha conta, mas sim você quer tirar o dinheirinho contadinho que está entrando no bolso aqui, da gata, não é isso? Então, quando você faz isso, você prejudica o meu trabalho. E sabe o que acontece no meu trabalho? Em todos os vídeos, todos os vídeos, você pode assistir, tem uma coisa boa pra você, tem um ensinamento, tem uma coisa que você vai guardar pra sua vida, porque eu me preocupo muito, 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 muito mesmo. E esse vídeo, eu repito, não são pras comadres, e eu sei que quando a comadre é amiga, ela erra, ou ela acha que ultrapassou do limite em um julgamento comigo, ela volta aqui e fala, ei, 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 Joana, me desculpa, eu preciso me desculpar com você. Então, esse vídeo aqui é pra você poder entender de como vive um YouTube, eu não estou falando de todos, eu estou falando de mim agora, como eu vivo, eu tenho um custo de vida e eu preciso de me sustentar. Eu me sustento com o Google Adsense, que graças ao nosso país, será geral, e graças ao YouTube, eu recebo um bom dinheirinho, e esse dinheiro consegue me suprir uma boa parte, e os restantes, os acabamentos desse dinheiro que falta, vem com os pequenos parceria que eu faço, mas todas as parcerias são estudadas minuciosamente, eu não traria alguém aqui. Ah, eu poderia, por exemplo, falar quem fez a minha cirurgia, por exemplo, sabe por que eu não fiz? Porque aí mexe com saúde, uma coisa grave, por exemplo, a cirurgia do doutor deu certo comigo, mas de repente com você poderia dar errado, então é uma coisa muito complicada, e a cirurgia do doutor aconteceu uma fatalidade que não fechou comigo, ainda não fechou, ainda eu estou sofrendo, eu só estou ótimo aqui na sua frente, porque eu tomo muitas vitaminas para me segurar, e para não deixar eu pegar uma infecção forte, entendeu? Então, comadre, a melhor forma que você pode apoiar um profissional do YouTube é curtindo, compartilhando, chamando seus amigos para se inscrever no canal, enfim, contando para todo mundo que aqui esse canal é um canal que você gosta, e essa é a forma que você pode. E você pode me criticar, Joana, não gostei desse produto que você apresentou, eu usei, não gostei, daí a gente debate, a gente pode se entender. Agora, você criticar o dinheirinho que está entrando no bolso aqui para me sustentar, isso eu não aceito, isso eu não aceito. Você assistir um vídeo meu, pegar os meus conteúdos, pegar toda a minha coisa, depois, ai, que anjo, ela usa essas bolsas caras, essas coisas, ou ficar criticando as pessoas que eu trago aqui para o canal, aí eu não aceito. Sabe aquela história? Olha, faça tudo comigo, tudo o que você puder fazer, mas não mexe com os meus. É assim que a gente faz também aqui no YouTube. A gente está acostumado a tomar os seus xingamentos, mas às vezes os convidados que a gente traz não estão acostumados, e também não precisa disso. E eu espero sim que esse vídeo tenha uma grande visualização, e quando você vê, comadre e amiga, algum desses comentários, copia esse vídeo e coloque para a pessoa assistir, porque aí talvez ela vai entender a forma que a Joana trabalha. A Joana Maria, ela trabalha, sim, visando dinheiro, visando lucro. Eu preciso disso para sustentar. Porque se eu não tenho dinheiro, eu não vou comer. Se eu não tenho dinheiro, eu vou ter que te pedir dinheiro. Já começou eu te pedindo um pixinho para me comprar algumas coisas, as minhas decorações de Natal? Vai ser muito feio, né? E agora, bom domingo para você, comadre. Eu espero não ter sido assim, rude demais, mas eu precisava muito gravar esse vídeo, certo? E eu te vejo amanhã, tá? Não esquece de voltar que é menor, que a sua joinha está aqui, ó. Animadíssima para você, porque vídeo aqui, ó, é feito com amor, com carinho e com parceria. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri